Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Espero que você esteja acompanhando, esteja gostando e deixando aí o seu comentário, que é muito importante o seu feedback para que a gente possa ir aprimorando também esse trabalho para você. Ok? Vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, descubra as maravilhas que a vida pode te dar. Um mar de possibilidades encontra-se disponível para você. Encante-se com a simplicidade do viver, a vida é um mistério a ser vivido a cada instante. Então, gente, é isso mesmo. A vida... Existem muitas definições sobre a vida, sobre a existência, mas eu gosto muito dessa. A vida é um mistério a ser vivido, ou seja, na verdade, a gente sabe muito pouco, a gente sabe que está aqui de passagem e eu gosto muito daquela frase do Sócrates que diz eu só sei que nada sei, por isso que eu me considero um eterno aprendiz e por isso que eu também estimulo as pessoas a que se entrem nessa autoconsciência de que estão sempre aprendendo, ou seja, cada dia é um dia novo para que a gente possa aprender um pouco mais, para que a gente possa se aprimorar um pouco mais, para que a gente possa se envolver no mistério da vida e se conectar a essa força, essa força que gera tudo, que está por trás do chamado milagre da vida. Eu gosto muito de uma frase de Einstein que ele dizia, olha, você tem duas formas de você olhar para a vida. Você pode ser uma pessoa que não acredita em milagres de jeito nenhum, ou você pode compreender que, na verdade, a vida é um milagre, porque você bota ali um caroço de feijão no chão e de repente aquele caroço de feijão tem a essência de uma árvore que vai dar fruto, você bota lá um caroço de jaca naquela árvore frondosa. Então, isso é tudo algo milagroso, a própria vida que se transforma, que evolui em todos os aspectos do universo. Então, é buscar olhar por esse lado, perceber a transitoriedade de todas as coisas, procurar o encantamento pela existência, despertar a curiosidade pelo novo e o aprendizado incessante. Então, isso, de certa forma, é a gente aprender a brincar com a vida, aprender a brincar com os desafios, com os novos aprendizados, é trazer um significado para a vida de forma que a gente, despertando esse sentimento de curiosidade constante, a gente possa também estar num processo constante de aprendizado, de evolução e de autotransformação. Então, se você gostou dessa sacada de hoje, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo. E se você é uma pessoa que está em busca de aprimoramento pessoal, se você está buscando o seu salto quântico, de transformação de percepção da sua realidade, eu convido você a participar da nossa próxima turma em fevereiro, no nosso curso online Salto Quântico, onde a gente vai estar aprofundando o seu conhecimento da física quântica, da neurociência, da epigenética, para que você possa ir para um próximo livro da sua vida. Entre na nossa lista de espera, para que você possa receber mais informações detalhadas sobre o que vai acontecer nessa nova turma. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. 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 Tchau.